FATÃO PELDAU Trabalhadores, juntos por uma causa Que a nossa luta nunca tem pausa Seja nas ruas ou no seu ofício Cada um faz seu corre, sua parte do sacrifício Lutando pra fazer a diferença Independente de cor, cidadania ou crença Aqui o que impera é o respeito Mas não força barra não, opinião não é preconceito Consciência de classe é a nossa base Saber o seu lugar é fundamental Nessa fase tão difícil, onde não temos valor Mas a luta segue forte, seguimos sem temor De que adianta querer lutar? Se você nem sabe qual é o seu lugar ao lado de quem sofre, de quem apanha Você é o mais fraco no meio dessa barganha Se liga seu pobre, você é um de nós Tá longe da elite que é o seu algoz Mostra logo as armas e compra a briga Luta de base com o trabalho de formiga Fazendo a mudança um por um, sempre fugindo do senso comum Artista, professor, operário, trabalhador Todo mundo junto, sentindo a mesma dor E aí Tchau, 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 tchau Escute as trombetas do fim dos tempos A internet em chamas, sem seus passatempos Olhos finalmente largo o celular Olha a vida real Acho que vou tentar Quanta gente que eu não conheço Disseram ser meus filhos, mas nem reconheço Só ficava na internet Enviando corrente, vendo foto de piriguete O filho perdido, também surpreso Confinado no quarto Pior que muito preso Vendo na tela Sabe lá o que? Conteúdo de qualidade Te pergunto Pra que se a vida real Também não faz Por merecer Esse não é o mundo Que eu gostaria de crescer Forte violência Ignorância e preconceito Prefiro meu mundinho Com as coisas do meu jeito Facção Feudal Boto na praia De cerveja na mão Ostentando mulheres Dinheiro e carrão Mas a vida real Eu sei que é um bosta Que bate na mulher Mas isso ele não posta Pros filhos não dá Nenhuma atenção Só larga a garotada Com o tablet na mão A criança não sabe Nem falar papai Mas já sabe acessar O vídeo no Kuai Todo perdido Um escravo da rede Não sabe viver Criou uma parede Sem internet Você não é nada Não passa de uma Pessoa alienada Tchau 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 Você ouve Despertador tocando Os olhos fechados Não estava descansando Conta atrasada Aluguel pra pagar A lista do mercado Aumenta sem parar Mais uma manhã A mesma labusta Trabalhando todo dia Feito um filha da puta Sai correndo de casa Se despede do filho Se quiser Arrões do carro Tem que viver o castigo Ônibus Sempre lotado Tentando se esprender No assento apertado E pra quê? Por uma miséria Ralar todo dia Pro patrão tirar férias Chega atrasado Já ouve bosta Amanhã Começa Com a chibata Nas costas Estralando Dia após dia Submete a milhação Comprar boneca Pra filha Trabalho começa Não vem a hora do rango Pensando na marmita De novo arroz com frango E pensar Que tem gente pior Que na hora do almoço Come mal E rói osso Dia passa Dinheiro não vem Cabe a minha meritocracia Capitalismo Sempre mentindo Seguirei pobre Quando estiver existindo Sou proleotário Dia segue A hora não passa Vivendo a semana Tentando no descanso Lazer Tomar uma beira Desligar a cabeça E rever a galera Sentir culpa De gastar meu dinheiro Porque ter um lazer Já virou um erro Não se pode Nem curtir O pouco que tenho Não consigo dormir Enquanto isso o patrão Dorme tranquilo O dele tá no bolso Pra comprar pó em quilo Mas com certeza Ele mereceu Eu que trabalho pouco O fodido sou eu Dia passa Dinheiro não vem Sabe a minha meritocracia Capitalismo Sempre mentindo Seguirei pobre Quando estiver existindo Sou proleotário Dois mil e 21 Em que mundo vivemos Valores que eram inversos Foram revertidos Que eram exceção Foram convertidos Tiveram seus princípios Todos destruídos Viraram marionetes Do sistema Que sangra seu povo Sem ver Nenhum problema Usa seu trabalho E bebe seu suor Enquanto você Fica só na pior Segue sua vida Sendo um escravo Sendo conivente Não adianta Ficar bravo Bem-vindo A idade das trevas Ficar bravo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto